Você corta um verso, eu escrevo outro. Você prende meu corpo, me traz de outro lugar pra ser escravo. Você prende meu corpo, mas a minha alma você não prende. Eu canto, eu tenho meus deuses, à noite eu rezo, eu murmuro. Você não consegue acabar. Às vezes você está numa situação em que parece não haver acolhida. E há pessoas que buscam acolhida. São capazes, por exemplo, de não deixar de lado. Olha, vocês tiveram aqui em Cuiabá há duas semanas um frio inédito. Na cidade que eu moro em São Paulo, o frio não é algo tão estranho. Mas dessa vez, ele ultrapassou o que se imaginaria pro mês de maio. E por isso, muita gente na cidade que eu moro, passou as duas semanas anteriores ao frio anunciado, juntando roupa, cobertor, etc., pra distribuir pras pessoas que tinham essa necessidade. Porque, como eu costumo dizer, ninguém morre de frio, morre de abandono. Ninguém morre de fome, morre de abandono. Se tiver outro ser humano que tem comida, não tem como eu morrer de fome. Se tiver outro ser humano que possa me passar um agasalho, não tem como eu morrer de frio. Por isso, ninguém morre de frio ou de fome, morre de abandono. E aí, pessoas decidiram, aqui também, porque se anunciava uma onda de frio, que elas iam se preparar não apenas pra aquecer-se, mas pra fazer mais do que obrigação. Ah, isso aí é obrigação do governo? É óbvio que é. Aliás, a gente tem toda uma estrutura tributária pra oferecer o cuidado público. Mas, se isso, isso não é algo que se esqueça quando é necessário fazer mais do que obrigação. Não é obrigação, não. É uma forma de partilha. Você conhece gente que é excelente? O garçom é excelente. A médica ou o médico é excelente. Gendar de pediatria? E eu me lembro do pediatra de dois dos meus filhos, que não foi pediatra do Pedro, porque ele faleceu, né? Mas ele cuidou de dois dos meus filhos. E eu ficava encantado quando eu os levava lá, dois irmãos do Pedro, mais velhos, de idade, porque ele era capaz, por exemplo, qual seria a obrigação dele, como médico? Pegar a criança, examiná-la, fazer uma anamnese com o pai ou a mãe, ou quem estava ali, fazer uma orientação, uma prescrição, pronto. O que ele fazia? Antes dele segurar um dos filhos, ele esfregava as mãos, esquentava a mão. Antes, esfregava uma mão na outra para ela ficar quente, para não segurar numa criança pequena, com a mão mais fria, que já estava ali a criança sem entender o que era, num lugar onde ela está pelada, numa mesinha meio gelada, onde ela está olhando aquilo, a mão quente, pode parecer bobagem, isso é um passo de aproximação. E por que eu digo isso? Porque, é claro, a médica excelente, a professora excelente. Às vezes, alguns de nós aqui, tivemos professora de história, não sei se você lembra a professora de história que nós tivemos, o Edson está aqui, que nós conhecemos há décadas, a gente teve a mesma professora com 14 anos de idade, uma professora chamada Daisy, que era professora de história, dava aula sexta-feira no último horário. Você sabe o que significa dar aula ou assistir aula? Na sexta-feira, no último horário. E a gente gostava de ir para a aula dela, sabe por quê? Porque ela não fazia só a obrigação. Qual era a obrigação de uma professora de história? Passaram aquele conteúdo. Ela nos encantava. A gente gostava de ir para a aula dela, que ela explicava, ela contava. A gente tinha interesse, aquilo que o Pedro falava aqui, em relação ao conteúdo que encanta. Que não é só a obrigação. Claro. Evidentemente, capricho.